Olá, amigos na fé e visitantes do canal, a paz do nosso amado Salvador, Yahushua Hamashia, ou Jesus Cristo, como a maioria aprendeu. Então, como virou no título, não condene a si mesmo, pecadinho e pecadão. É um novo vídeo, com trechos de um vídeo antigo que eu tinha, sobre pecadinho e pecadão, porque várias pessoas também têm me perguntado, com um sentimento de culpa, sobre alguns pecados que cometeram no passado. E esse vídeo, ele tem crescido o número das visualizações e tem mexido com algumas pessoas. Então, algumas pessoas têm me questionado, homens e mulheres também, sobre pecados cometidos no passado. E essas pessoas possuem um remorso, um sentimento de culpa e também arrependimento. Alguns ficam na dúvida se o Criador os perdoará. E eu tenho respondido que, quando a pessoa se arrepende de seus pecados, confessa a Cristo, ao nosso Salvador, ao Pai Celestial, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. E a pessoa não vai mais praticar aquele pecado. Então, esse é mais um vídeo para reforçar isso. E a pessoa perdoar a si mesma, e não condenar a si mesma. Por isso, o nosso Salvador disse, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37, Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, temos que, o nosso Salvador, ao vermos que estamos realmente arrependidos de coração, e queremos lavar as nossas vestes no seu sangue para não cometer mais aqueles pecados, Ele nos perdoa. Porque no versículo anterior ao 37, no versículo 36, está escrito assim, Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O que Ele está querendo dizer? Para não julgarmos ao próximo ou condenarmos ao próximo, inclusive a nós mesmos. Não podemos condenar a nós mesmos. Não condenem a si mesmo, porque o Pai é misericordioso. E quando Ele disse, não condeneis, para não serem descondenados, isso também se refere a si mesmo. Não podemos condenar a outra pessoa, sem realmente ser juízo, ter um legado para isso, para julgar aquela pessoa. Não podemos condená-la. Não podemos condená-la. Principalmente a nós mesmos. Então, esse sentimento de culpa, ele vem às vezes porque o Eterno te chama para o arrependimento. E no vídeo que eu mencionei, que eu tinha, e está sendo reeditado junto com este, você já vai estar assistindo o editado. Uma irmã me perguntou, por isso que eu tinha feito esse outro vídeo, sobre uma questão que uma pregadora famosa trouxe, sobre pecadinho e pecadão. Que não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são iguais. Porém, isso não é verdade. Devemos ter discernimento com a Sagrada Escritura sobre o que esses pregadores falam por aí. Porque nem tudo é verdade. E o que eles disserem que não está condizente com a Escritura, realmente não será verdade. Estarão falando uma mentira usando a palavra do Criador. Isso é muito sério. Então, temos nas Escrituras que existem pecados em níveis diferentes. Pecados de condenação. Na própria lei do Eterno, no Pentateuco, ou na Torá, que significa instrução, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, temos ali que existiam vários pecados e punições diferentes para aqueles pecados que foram citados na lei. Alguns eram de condenação, onde o infrator sofria uma condenação de apedrejamento, por exemplo, morte no madeiro. Outros usavam de sacrifícios de pombos, de animais, para serem perdoados. Então, existem pecados em níveis diferentes. Alguns pecados são pecados de abominação. Então, aquela pregadora se equivocou. Sabemos que tem um sacrifício que veio para ser permanente, para perdão dos nossos pecados, que é o sacrifício do nosso amado Salvador. Porém, na Torá, na Antiga Aliança, temos evidente que existem pecados em níveis diferentes. Então, existe sim, pecadinho, pecado e pecadão. Tanto que na Nova Aliança, é orientado para que, em alguns casos, não oremos, porque há pecado para a morte. Mas não quer dizer que, já na Nova Aliança, você não tenha perdão para alguns pecados que, na Antiga Aliança, você era condenado. Por exemplo, o pecado de adultério, a pessoa era apedrejada. Já na Nova Aliança, ela é chamada para o arrependimento. com alguns pecados de assassinatos, onde a pessoa pagava dente por dente. Ela era dente por dente na lei. Então, ela tinha que pagar com a sua própria vida. Já na Nova Aliança, temos o perdão, a remissão dos pecados de todos. Então, você não precisa se condenar ou condenar a si mesmo. Porque, até no livro de Romanos, capítulo 8, nós temos o seguinte, que o apóstolo Paulo fala. Para aqueles que se arrependeram e já se encontram com a sua vida em Cristo. E o que ele diz? No capítulo 8, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no Messias e Ashwa e Arrusha. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, no Messias e Arrusha, te livrou da lei do pecado e da morte. O que ele está falando aqui? Que nós fomos livres da acusação que a lei mostrava. A lei mostrava que éramos pecadores. Mas, porém, sem a lei, a gente não saberia o que era pecado. O que seria pecado. Então, fomos livres dessa acusação que a lei mostrava. No sentido que somos perdoados e não vamos mais praticar aqueles pecados. Porém, os mandamentos continuam no nosso coração. Não quer dizer que os mandamentos foram abolidos. No sentido que ele está falando aqui é sobre a lei do pecado, em que, ao conhecer aquela lei, a gente sabia que era pecado e pecava. A gente tinha conhecimento daquele pecado. E fomos livres disso. Pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, como você aprendeu, e a ruxa, a machia. Então, não condene a si mesmo. Porém, não quer dizer que você terá que adulterar, porque não estamos mais debaixo da lei. Não é isso que o texto quer dizer. O mandamento é não adulterarás. Então, temos no livro de 1 João, no capítulo 1 mesmo, no versículo 9, o seguinte, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ao confessarmos os nossos pecados dele. Então, tudo que ficou para trás já foi perdoado. Não quer dizer que você não venha mais falhar outros tipos de pecado. Por exemplo, o inimigo, ele às vezes traz acusação na sua cabeça de pecados que você já cometeu no passado e você já foi perdoado. Mas ele pode trazer lembranças para que você se sinta acusado. E às vezes você pensa em algo indevido e só por pensamento peca. Mas não quer dizer que você vai praticar aquilo. Então, depois que você passa por um processo de arrependimento, essas acusações ou realmente outros tipos de pecado podem ocorrer. Não aqueles que você já foi perdoado ou liberto e liberta deles. Mas outros pecados ao qual o nosso Salvador por seu Espírito através do apóstolo João nos orienta que a gente pode confessar esses pecados, essas falhas que eventualmente podem ocorrer por causa do nosso corpo que é corruptível e às vezes a gente falha mesmo sem perceber que falhamos e podemos pecar. Está escrito que o sangue dele nos purifica de todo o pecado ao confessarmos a ele. Não quer dizer que você vai voltar àquela velha criatura. Não. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus em Ashwa, em Arrushwa, porque você se arrependeu e agora passa a viver conforme a sua palavra, gerando frutos do Espírito. Né? Porque você tem que gerar frutos. Veja um trecho do vídeo que eu falei. Então, viver pecando não é o propósito da salvação do nosso amado Redentor, o Messias. Para isso, eu vou ler no livro de Gatas, no capítulo 5, dos versículos 19 ao 21, onde está escrito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Elohim, os que tais coisas praticam. O Eterno está dizendo que aquele que vive pecando esses pecados, os que tais praticam esses pecados não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino do Eterno, porque vivem pecando. Como está escrito, que são obras da carne, vivem praticando. Então, devemos controlar o nosso corpo, como está no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No versículo 23, mansidão, domínio próprio contra estas coisas. Não há lei. Essas práticas do Espírito, dos frutos do Ruach HaKodeshi, nos capacita para dominar e deter as obras da carne, que é descrita nos versículos anteriores. E se viverem na prática desses pecados, não herdarão o reino dos céus. Por isso, o Eterno nos chama para frutos do Santo Espírito, do novo nascimento, para praticarmos os frutos do Ruach HaKodeshi, do Santo Espírito, e assim não praticarmos aqueles pecados das obras da carne. Então, quer dizer que se a gente pecar, não vamos herdar o reino dos céus? Claro que não. Nós somos falhos e podemos pecar até sem sabermos que estamos pecando, devido ao nosso corpo ser corruptível. Porém, devemos controlar isto e não viver pecando como se fosse uma rotina. Mas, se você perceber que pecou, está escrito que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado, ao confessarmos esses pecados ao nosso Redentor, ao nosso Pai, Criador. Então, há que ter discernimento e arrependimento. Agora, existem pecados que cometemos e o Eterno nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para que nos arrependamos daqueles pecados que, às vezes, pecamos por falta de controle, mas não que vivamos direto pecando aqueles pecados. Então, o Eterno te chama para o arrependimento. Ele ama aqueles que são repreendidos por sua palavra e a acatam. E no livro de Provérbios, capítulo 6, dos versículos 16 ao 19, temos o seguinte, seis coisas o Iarro aborrece e a sétima sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Temos aqui sete pecados descritos que o Eterno odeia, sendo que o sétimo último ele abomina, que são aqueles que semeiam contenda entre os irmãos na fé. Isso o Eterno abomina. Então, temos aqui que existem diferenças de pecados a níveis que o Eterno odeia e abomina. Então, não são todos no mesmo patamar. Então, como vocês puderam ver, temos escrito na Nova Aliança, no Evangelho, que existem as obras do Espírito, os frutos do Espírito e as obras da carne. Então, não somos chamados para viver as obras obras da carne, obras da carne no que diz respeito a pecado, porque se estamos em um corpo físico, nós temos que viver como cidadãos desse mundo, prestar nossas responsabilidades com o governo, com as pessoas. O que ele fala aí de obras da carne é no sentido de obras da carne no pecado. Nós não somos chamados mais para isso, mas para gerarmos os frutos do Ruar Hakodesh, do Ruar Kadosh, do Espírito Santo. Então, realmente existem as obras da carne que levam as pessoas ao pecado e o Criador faz distinção de alguns pecados, pecadinho e pecadão. Então, existe diferença, sim. Porém, o sangue do cordeiro nos purifica de todo pecado. Então, você que já se arrependeu de pecados que cometeu no passado, sexualmente até com parentes que não deveria ter cometido, com tio, tia, esposa do seu tio, marido, se você se arrependeu de verdade, e acredito que sim, porque senão você não teria remorso, você não vai mais praticar aquilo. Você basta ter a fé que você foi perdoado e deixar que a palavra continue a te purificar, para que você gere aqueles frutos do Espírito que foi lido no livro de Gálatas. Agora, vejam esse outro trecho do vídeo que eu falei no início sobre o pecado da zoofilia, da homossexualidade, por exemplo. E no livro de Levítico, capítulo 18, versículos 22 e 23, está escrito, Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com o animal para ter contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Aqui temos também um pecado que o eterno abomina, tanto que destruiu, tirou do mapa as cidades de Sodoma e Gomorra, devido a essa imoralidade e pecados abomináveis. Então, temos aqui que os pecados de abominação, como o homossexualismo, o lesbianismo, entre outros, são pecados de condenação. são pecados que possuem um nível de afastamento do eterno, o qual ele abomina a ponto deles serem condenados. Então, como puderam ver, o Criador chama de pecado de abominação. Não quer dizer que eu sou homofóbico, naquele sentido que criaram essa palavra que a pessoa é contra as pessoas que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo. Não, nós respeitamos cada pessoa, porém, não somos obrigados a concordar com a escolha delas, porque, pela fé, sabemos que isso é errado e também fisicamente, como a pessoa vai poder se multiplicar, ter filhos, com pessoas do mesmo sexo. Isso não tem nem lógica, mas as pessoas, infelizmente, seguem costumes pagãos. Por isso, no versículo 24, naquele trecho do vídeo antigo, eu li só o versículo 22 e 23, agora eu vou ler o versículo 24. Ele chama de pecados de abominação porque são pecados de abominação o qual as nações pagãs seguem e não o povo do eterno. E por isso, no versículo 24, ele está assim. Ele fala, para o homem não se deitar, isso também serve para as mulheres, não se deitar contra a mulher, nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal. Não é só questão de homem, mas de mulher também. Aí, no versículo 24, ele fala, com nenhuma destas coisas vos contaminareis porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. eram nações pagãs. Você deve examinar a si mesmo para comer do pão e beber do cádice. Então, que o eterno te abençoe e que o nome de Yahushua você produza muitos frutos pelo Ruar Hakodesh, o Espírito Santo. Tá bom? E não se esqueçam, Yahushua os ama e se percebeu que pecou, falhou, falou de uma forma grosseira com alguém, xingou alguém, se arrependa desse pecado, confesse ao Messias porque ele é intercessor das nossas vidas e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Shalom, a paz a todos. e aí e aí O que é isso?